É uma boa expectativa, que nós estamos fazendo homenagem a um grande produtor rural, que é o Adalto de Marais. É uma cidade de produtores rurais, uma cidade que só tinha amigos aqui. Eu tenho certeza que vai ser muito boa, vai ter um, depois da cavalgada, um almoço aqui. As camisetas são 20 reais, tudo em prol do Hospital do Câncer. Primeiro, a parceria é do Deiró com o Marconi. O Marconi é um cara que é meu amigo há muitos anos, então, enquanto eu for prefeito, acho que ele, enquanto for presidente, essa parceria é a prefeitura e o sindicato, é uma parceria de sucesso. Agora nós temos aí a deputada Pratagico também ajudando. O sindicato, nós sabendo que é um momento financeiro difícil para o sindicato, não é fácil, mas não é para o sindicato só de patrocínio, é para o sindicato de volta para o Brasil. A administração tem sido parceira na locação de espaço. Vamos ter mais espaço colocado aí, estamos projetando aí a construção do IMA aqui na sede do sindicato. Enfim, é isso que nós precisamos ter, essa parceria permanente do Poder Público junto com o sindicato, porque a cidade de patrocínio é agrícola, é o agronegócio. Então é isso que nós precisamos trazer para cá, fortalecimento do agronegócio. Obrigado, prefeito César. Obrigado a você.